Olá queridos, graça e paz que Deus abençoe a tua vida e que a benção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja com você. Eu creio que você que está nessa campanha de oração, das 6 horas e das 18 horas, o Senhor está te abençoando. O Senhor está operando na tua vida. É incrível os resultados da oração, os milagres que nós temos acompanhado, os testemunhos que as pessoas têm nos deixado. Glória a Deus! E hoje nós vamos orar para que tudo aquilo que está tentando barrar as respostas de Deus na tua vida caia por terra em nome de Jesus. O inimigo, ele tenta impedir as respostas do Senhor de chegar na sua vida. Ele tenta impedir que negócios sejam realizados. Ele tenta impedir que portas sejam abertas. Mas profeta, o diabo tem todo esse poder? Jesus, ele nos ensinou uma coisa. Ele nos ensinou a orar sem cessar. O mundo jaz no maligno. Existe um sistema sendo coordenado pelas trevas. A única coisa que pode quebrar esse sistema é a oração. A oração interrompe o agir do inimigo. A oração é a nossa arma mais potente, mais ferrenha contra as trevas. Quando você ora, você desfaz o ataque do diabo. Quando você ora, você pode barrar ataques que já estão determinados contra a tua vida. O inimigo, ele prepara as ciladas. Ele tenta impedir. Ele tenta amarrar. Mas maior é o nosso Deus. E devemos usar essa arma que é a oração. E eu quero mostrar pra você uma passagem na palavra que nos mostra isso com muita clareza. Como o diabo tenta impedir uma resposta de Deus. A Bíblia nos diz em Daniel capítulo 10, no verso 11 em diante. Preste atenção. E me disse Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras, eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. 21 dias. A Bíblia diz que Daniel estava orando e jejuando. O diabo não resiste à oração e ao jejum. A Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo para trazer a resposta para Daniel da sua oração. Mas o príncipe da Pérsia, um anjo, um demônio, se opôs ao anjo mensageiro de Deus. E o anjo mensageiro teve que pedir ajuda a um comandante do Exército Celestial, Miguel, para abrir caminho e ele vir trazer a resposta para Daniel. Eu creio que, da mesma forma, querido, existe um combate das trevas que tenta impedir com que respostas cheguem até nós. O diabo tenta barrar respostas de Deus em nossa vida. Ele tenta impedir com que pessoas cheguem a nós. Ele tenta impedir com que bênçãos cheguem a nós. É por isso que nós vamos orar hoje para que todo impedimento espiritual, todo bloqueio do inferno caia por terra em nome de Jesus. Eu creio e profetizo que aquilo que está trancado na tua vida vai destrancar em nome de Jesus. eu vou profetizar que durante essa madrugada o nosso Deus ele libere o que está trancado na tua vida. Um documento que está trancado, uma resposta que está trancada, uma venda que está trancada, algo que você está esperando e está demorando para chegar em nome de Jesus. Eu creio na palavra profética, eu creio que uma palavra libera no mundo espiritual. Existem palavras que trazem liberações no mundo espiritual. Você lembra do profeta Elias? O profeta Elias ele primeiro orou para que não chovesse e não choveu. Depois ele orou para que chovesse e choveu. Porque existem palavras que quando são liberadas no mundo espiritual elas podem abrir os céus e fechar os céus. Por que Deus deu esse poder para o homem? O poder de liberar uma palavra e destravar. Ele não deu para qualquer homem. Ele deu para aqueles que creem. Ele deu para aqueles que confiam. Ele deu para aqueles que têm intimidade com Ele. Elias tinha uma grande intimidade com Deus. Elias tinha autorização para liberar palavras e o céu a terra obedecer. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele era um homem que confiava em Deus. Era um homem que vivia para Deus. E eu creio querido que existem palavras que quando são liberadas no mundo espiritual elas trazem um grande rebuliço. É por isso que nós vamos orar hoje para que tudo aquilo que está trancado na tua vida seja liberado. Agora quero pedir a você também a Bíblia diz que para chover Elias orou sete vezes. Sete vezes ele orou para que viesse água viesse chuva sobre Israel. Então quando o servo dele foi pela sétima vez subiu ao monte ele disse ao seu senhor eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem um pequeno um pequeno sinal um pequeno sinal de que coisas muito grandes vão acontecer um pequeno sinal de que o sobrenatural de Deus vai ser liberado sobre a nossa vida. Eu creio querido e vou agora ser profeta aqui para você que da mesma forma que Elias orou sete vezes para que chovesse sobre Israel eu creio que nós devemos fazer um ato profético nessa oração de hoje amém e qual é o ato profético que eu creio para destravar para abrir os céus eu quero convidar você a orar essa oração três vezes não sete mas três vezes antes da meia-noite amém três vezes antes da meia-noite e depois você vai dormir tranquilo você vai orar comigo essa oração e eu creio em um grande liberar de Deus em um grande romper e você vai me dar testemunho irmão as pessoas quando são abençoadas elas testemunham se você for abençoado com algo que Deus vai liberar amanhã durante o dia sobre a tua vida sobre tua casa ou sobre teus negócios você vai testemunhar também para a glória de Deus não é para a minha glória é para a glória de Deus então nós vamos orar você vai orar três vezes essa oração antes da meia-noite e vamos crer um grande liberar de Deus vai vir sobre a sua vida eu tenho falado tanto na oração da manhã quanto nessa oração da noite que a persistência na oração é muito importante queridos eu vejo que no sábado e no domingo as pessoas por ser dias de descanso dias que às vezes não se trabalha elas também tiram uma folga das orações uma folga da fé ei não é assim que você vai vencer não é assim que você vai romper você vai ter que persistir em oração lembra daquela viúva persistente do juiz iníquo ela teve que persistir incomodando lá para que o juiz que não temia Deus não temia os homens julgasse a causa dela querido quer viver milagres você vai ter que ser persistente em oração eu convido você a fazer um compromisso sete dias a semana orando comigo às seis da manhã e às dezoito horas eu creio que essas orações elas são poderosas porque não é só a minha oração é a oração de milhares de pessoas que estão concordando no mesmo propósito estão pedindo Deus faça Deus faça Deus faça Deus faça querido as portas irão se abrir os milagres irão acontecer mas tem que haver a persistência na oração então em nome de Jesus você vai orar junto comigo nesse momento e se você quer se você quer um romper diferenciado é só para quem quer um romper diferenciado ore essa oração três vezes antes da meia-noite tá bom você orando agora já conta com uma vez depois mais duas vezes antes da meia-noite essa mesma oração amém glória a Deus e coloca aí no volume alto onde toda a tua casa toda a tua família vai ser abençoada vai ser tocada de uma forma sobrenatural amém e ó gostaria muito que você fizesse essa campanha firme comigo seis da manhã e às dezoito horas é um tempo especial um tempo sobrenatural amém vamos orar e se você puder já deixe sua curtida aqui nessa oração para que outras pessoas possam assistir depois nós somos abençoadores e se você está pela primeira vez aqui nessa oração vai orar pela primeira vez comigo tem um botão aqui embaixo chamado inscrever-se clica nesse botão e nos acompanha em nossas orações você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida vai ser sobrenatural em nome de Jesus ore junto comigo pai em nome do Senhor Jesus eu apresento diante de ti todas as petições que estão aqui nos comentários todas as pessoas que estão entrando agora em oração e estão clamando o teu favor estão pedindo a tua ajuda meu Deus eu creio que da mesma maneira que Daniel recebeu respostas das suas orações cada pessoa que está orando com fé também ó Deus aquele que está orando essa oração como uma campanha e está crendo que o Senhor tem o poder de liberar o Senhor tem o poder de abençoar Senhor em nome de Jesus eu te peço derrama da tua graça derrama da tua providência libera milagres sobre a vida de filhos e filhas do Senhor eu oro no nome de Jesus para que toda tranqueira espiritual caia por terra eu oro no nome de Jesus para que toda amarra espiritual ou toda resistência no mundo espiritual contra o milagre dessa pessoa contra a resposta de Deus ou contra seus pedidos de oração caiam por terra em nome de Jesus Senhor eu oro para que os caminhos sejam abertos dessa pessoa eu oro para que as portas sejam abertas eu oro para que tudo aquilo que está trancando tudo aquilo que está impedindo uma liberação um milagre uma resposta uma vitória um sim de alguém Pai em nome de Jesus que seja liberado agora eu oro para que haja liberações agora no nome de Jesus Senhor veja a fé desse povo veja a fé daquele que está crendo que tu és Deus que responde tu és Deus que intervém tu és Deus que opera Pai em nome de Jesus eu oro agora para que toda ação de demônios toda ação de falanges de principados ou potestades que possa estar no mundo espiritual bloqueando os milagres bloqueando as operações de Deus eu digo se dissipem agora saiam do caminho dessa pessoa saiam da empresa saiam do casamento saiam da família em nome de Jesus também oro a Deus por aquele que está pedindo por um familiar que está doente que está pedindo por alguém que necessita de um milagre necessita de uma cura necessita levantar de uma cama de UTI Pai em nome de Jesus eu declaro saúde ao corpo físico dessa pessoa eu declaro que a cura dela já está rompendo em nome de Jesus os pulmões estão funcionando o sangue está circulando normalmente toda a imunidade está respondendo está reagindo eu declaro saúde ao corpo físico eu declaro saúde a essa alma doente todo o espírito de depressão de ansiedade de nervosismo de pânico de medo eu repreendo em nome de Jesus eu declaro a tua cura eu declaro você levantando agora sendo restaurado restaurada pelo poder de Deus eu profetizo que você dará um testemunho um testemunho de restauração um testemunho de superação você que estava prostrado Deus te coloca de pé agora você que estava desistindo da vida desistindo de lutar agora Deus te fortalece te coloca andar em nome de Jesus e eu profetizo que você como uma águia irá romper nos céus você irá viver o sobrenatural de Deus eu libero uma palavra de vitória uma palavra de milagre uma palavra de ativação a partir de agora tua casa é ativada pelo poder de Deus teus negócios são ativados pelo poder de Deus o que não estava funcionando o que não estava acontecendo em nome de Jesus comece a funcionar comece a acontecer agora no nome de Jesus Cristo eu declaro uma palavra de vida uma palavra de sobrenatural uma palavra de liberação sobre a tua casa prosperarás avançarás romperás em nome de Jesus oro também para que as respostas do Senhor sejam claras na vida do meu irmão sejam claras na vida da minha irmã em o nome de Jesus Senhor eu cancelo todo espírito de inveja contra a vida do meu irmão toda obra de feitiçaria contra ele toda obra de feitiçaria contra a casa toda amarradura toda tranqueira seja desfeita em nome de Jesus Cristo Senhor eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida dele a bênção do Senhor sobre a vida dela em o nome de Jesus Cristo Senhor que haja paz sobre essa vida que haja paz sobre essa família no nome de Jesus Cristo todo aquele pai que fizeram essa campanha até a meia noite três vezes eu peço ao Senhor traga liberações durante a madrugada sobre a vida dele sobre a vida dela amém e amém glória a Deus querido repasse essa oração convide outras pessoas a orarem junto com você eu peço que todos todos sem exceção que estão nessa oração compartilhe com pelo menos duas pessoas essa oração profética desta noite e que você tenha os sonhos proféticos e que o Senhor possa dar muitas respostas durante a madrugada para a tua vida e para a tua família profetiza um dia sobrenatural amanhã seis horas da manhã estarei ao vivo aqui orando junto com você e intercedendo Deus te abençoe haja muita paz na tua casa em nome de Jesus até mais